Oi gente, como vai? Eu sou Lorena Campos. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre tipos de choque. Nós vamos falar sobre a classificação dos choques, quais são os parâmetros que nós utilizamos pra classificar esses choques, as diferenças, quais os principais sinais e sintomas clínicos que nós podemos observar isso dentro do nosso contexto de terapia intensiva, tá? Então, primeira coisa a gente tem que revisar o que significa choque. Choque é toda a incapacidade do sistema circulatório em manter as demandas quanto a oferta de oxigênio, nutrientes, isso tudo pra corresponder às necessidades metabólicas, tá? Então, toda vez que o nosso sistema entra em um colapso na qual não consegue mais manter a demanda de oxigênio e nutrientes e as demandas metabólicas, nós temos uma condição de forma bem objetiva e clara, uma condição de choque, tá? Então, nós vamos observar que isso pode acontecer por várias situações decorrente, tanto na eficiência da bomba cardíaca, decorrente de alterações do volume, decorrente de presença de sepse, tá? Então, nós encontramos vários contextos dentro dessa situação de choque, tá bom? Antes da gente falar sobre quais são os tipos de choque, os mecanismos envolvidos, nós temos que relembrar, eu trouxe esse slide pra que a gente pudesse relembrar sobre o que está envolvido no mecanismo de diminuição de oferta de oxigênio, tá? E aí vamos observar o slide. Primeiro, nós temos algumas condições como principalmente a diminuição da pressão arterial e também do débito cardíaco, tá? O débito cardíaco, ele é formado tanto pelo volume sistólico e frequência cardíaca, são os dois parâmetros que a gente considera pro débito cardíaco, tá? Isso, essas condições de diminuição da pressão arterial, alteração do débito cardíaco, nós podemos encontrar num paciente que tem a presença de choque séptico, por exemplo, tá? Além disso, nós temos alteração quanto à distribuição do fluxo sanguíneo, quando a gente não consegue distribuir de forma igual, né? Na verdade, de forma como a qual o nosso organismo precisa pra cada sistema, nós temos um choque chamado de distributivo, que é toda vez que os organismos não conseguem receber a quantidade de fluxo sanguíneo adequado pra manter a sua nutrição e perfusão, tá? Além disso, nós temos o choque séptico, que é a caracterização de uma trombose difusa da microcirculação. Então, a gente tem dentro do choque séptico também, deixa eu só apagar que eu tenho a mania de fazer uma bagunça, dentro do choque séptico, além da trombose difusa da microcirculação, caracterizado pelo choque séptico, nós temos também alteração da pressão arterial e ou débito cardíaco. Nós vamos ver mais adiante o porquê e ou não necessariamente em situações de choque nós vamos ter a pressão arterial diminuída, tá? Não necessariamente, então lá na frente a gente vai observar o porquê, em qual momento que a gente pode ter a pressão arterial diminuída, existe uma classificação quanto a isso, tá bom? Então, todas essas condições, diminuição da pressão arterial ou débito cardíaco ou os dois no mesmo momento, redistribuição do fluxo sanguíneo, trombose difusa de microcirculação, isso tudo caracteriza a diminuição da oxigenação, diminuição do oxigênio, da oferta de oxigênio, tá? E aí nós temos outros complementos em relação a isso, que são as condições clínicas observadas, tá? E nós vamos ver dentro de cada classificação de choque. Bom, o choque nós vamos classificá-lo conforme a sua característica, tá? Nós temos duas características a serem observadas. A característica, principalmente, hemodinâmica, o padrão hemodinâmico envolvido na condição clínica do paciente e, além disso, o estágio evolutivo do choque. Então, nós classificamos o choque conforme o seu estágio evolutivo e nós vamos ver que existem três estágios relacionados a isso e também quanto ao padrão hemodinâmico, as condições clínicas observadas no paciente, tá? Vamos adiante. Quando a gente fala em estágio evolutivo, classificação do choque quanto ao estágio evolutivo, nós temos três momentos a serem considerados, tá? São três fases a serem consideradas. Então, nós temos a fase 1, a fase 2 e a fase 3. E aí, para que vocês gravem na cabeça, é uma sequência lógica, tá? A fase 1 é quando o choque tem um período de compensação. Nesse momento, nós vamos ter mecanismos compensatórios envolvidos no choque, independente dele, nós vamos ver mais adiante. Na fase 2, é quando esses mecanismos de compensação se esgotam. Então, eu não consigo mais observar mecanismos de compensação dentro do choque que a gente está avaliando ou que o paciente desenvolveu, tá? E na fase 3, nós temos uma característica de irreversibilidade. Então, eu não consigo mais reverter a condição de choque desse paciente. Vamos ver exatamente cada fase mais adiante, tá? Aí, lembra que eu falei que nós temos duas formas de classificar o choque. Quanto ao seu estágio evolutivo, está na fase inicial, fase 1, que é a fase de compensação? Está na fase 2? Está na fase 3? Na fase 2 de descompensação? Na fase 3 de irreversibilidade? Quanto a isso, nós classificamos o choque em seu estágio evolutivo. Como que está a evolução do choque? Além da classificação do estágio evolutivo, nós temos a classificação do choque que considera padrões hemodinâmicos. Então, quando eu falo em considerar padrões hemodinâmicos, eu tenho os seguintes tipos de choque. O choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o choque obstrutivo e o distributivo. O distributivo eu coloquei dois asteriscosinhos porque nós temos outras subclassificações que nós vamos ver mais adiante. Vamos para o próximo slide. Quando a gente fala, então, em estágios hemodinâmicos, quando eu considero um choque hipovolêmico, eu já estou falando que é em decorrência da diminuição de volume, tá? Então, quando eu falo em classificação em relação ao seu estágio hemodinâmico, classificando o quanto a hipovolêmico, nós estamos considerando que esse paciente teve uma diminuição quanto a oferta de oxigênio e nutrientes, o sistema não consegue manter a oferta de nutrição e oxigênio em decorrência da diminuição do volume, tá bom? Então, quanto a isso, nós estamos falando de um choque hipovolêmico, é uma classificação hemodinâmica, quanto ao seu estado hemodinâmico. Quando eu falo em choque cardiogênico, é em decorrência de insuficiência da bomba cardíaca. Nós vimos infarto agudo do miocárdio, nós vimos que uma das principais causas do choque cardiogênico é em decorrência do próprio infarto agudo do miocárdio. Por quê? A bomba cardíaca entrou em falência em decorrência de uma isquemia, né? Em decorrência de uma hipoperfusão, em decorrência de uma necrosis tessidual. Então, essa condição leva à insuficiência da bomba, que é quem tem a responsabilidade de débito cardíaco. E aí, eu tenho todos os sistemas desatendidos em relação a uma insuficiência da bomba cardíaca, tá? E aí, eu tenho também como classificação hemodinâmica e dentro do contexto de parâmetros avaliados clinicamente, eu tenho o obstrutivo e o distributivo, que nós vamos ver exatamente o que é, tá? Quanto ao distributivo, por isso que eu botei os dois asteriscozinhos, ele se subdivide em mais três condições, tá? O séptico, o neurogênico e o anafilático, tá? Então, o choque séptico é considerado um choque classificado como hemodinâmico distributivo, tá? Então, da mesma forma que é o neurogênico e o anafilático. O séptico em decorrência de sepsis, o neurogênico em decorrência de alteração de alguns danos neurológicos e o anafilático de reações exacerbadas quanto reações alérgicas exacerbadas, tá? E nós vamos ver cada um deles. Quando eu falo em evolução dos choques, é importante a gente compreender que todos os choques distributivo, choque hemodinâmico, choque séptico, choque hipovolêmico, choque cardiogênico, que todos os níveis, todos os tipos de choque possuem níveis do seu estágio evolutivo. Então, compensado, descompensado e irreversível. Todos os choques são também subclassificados em fase 1, fase 2 e fase 3, porque a hemodinâmica, o padrão hemodinâmico envolvido, denota qual é a fisiopatologia que está presente, né? A condição fisiopatológica presente. E o estágio evolutivo demonstra como que esse choque tem se comportado, tá? De uma forma bem clara. Então, quanto à hemodinâmica, nós classificamos como hipovolêmico, cardiogênico, enfim, obstrutivo, distributivo. E quanto ao seu estágio evolutivo, nós falamos da fase 1 compensada, fase 2 descompensada, fase 3 irreversível, tá? Quanto à fase 1, nesse contexto, nós observamos alguns mecanismos, como eu falei lá no início, alguns mecanismos que a gente considera como compensatórios, tá? Esses mecanismos compensatórios, eles estão envolvidos principalmente com a liberação de catecolaminas endógenas, como tentativa de otimizar tanto a frequência cardíaca, quanto a atividade miocárdica, e tendo como finalidade a otimização do débito cardíaco, tá? Então, esse é um mecanismo compensatório natural, tá? Pode não haver hipotensão. Então, não necessariamente nós teremos hipotensão no choque, principalmente no estágio da fase 1, que é o estágio compensado, tá? Quando eu falo em estágio da fase 1, não necessariamente eu observo hipotensão, justamente porque existem mecanismos compensatórios que estão tentando otimizar o débito cardíaco, que a maioria das vezes consegue otimizar por um determinado momento, o débito cardíaco otimizando dessa forma também a pressão arterial, tá? Também não há necessidade de encontrar a oligúria, confusão mental, justamente porque com a distribuição, a liberação das catecolaminas endógenas, existe uma otimização mesmo que passageira do débito cardíaco e aí a oferta de sangue adequada, tá? Só que esses mecanismos, eles vão se esgotar, que é quando a gente vai encontrar o estágio 2, na verdade, a fase 2, que é o mecanismo, que é o estágio evolutivo descompensado, tá bom? E aí, uma observação, independente de não encontrarmos alteração quanto à hipotensão, a oligúria, que é a diminuição do débito urinário e também presença de confusão mental, nós vamos compreender que existe sim uma má perfusão tessidual. Então, já iniciou a diminuição de oxigênio para os tecidos desse paciente, tá? Então, independente se eu ainda não consigo ver de forma macro as respostas que são justamente a hipotensão, oligúria, confusão mental, tá bom? Então, essa fase, que é a fase 1, é a fase mais adequada para a gente conseguir reverter o quadro de choque, tá? Então, essa é onde a gente consegue, como equipe de saúde, reverter o quadro de forma muito mais efetiva, tá? Então, é na fase 1, tá? Agora, nós vamos avaliar quais são as condições envolvidas na fase 2. A fase 2, também conhecida como fase de estágio evolutivo descompensado. E aí, como eu falei, nós temos o esgotamento dos mecanismos compensatórios, que são iniciados, que a gente tem presentes na fase 1, tá? Nesse momento, com a falência, ausência, esgotamento dos mecanismos compensatórios, nós já observamos nesse paciente a disfunção orgânica, que é a falência de órgãos, tá? Então, é nesse momento que já inicia a disfunção orgânica do paciente, ou seja, na fase 2, que é a fase do estágio evolutivo descompensado, tá bom? Na fase 3, é uma fase na qual a gente também considera como irreversível, também pode ser classificada como irreversível. Então, nesse momento, a gente não consegue reverter o quadro de choque do paciente, tá? A gente já não tem mais mecanismos compensatórios. Nesse caso, a gente já tem muita dificuldade de manter a pressão arterial. Então, a gente tem respostas cardiovasculares refratárias à terapêutica, né? Principalmente a volume, quando a gente pensa em otimizar a pressão arterial. Então, a gente também tem uma pressão arterial refratária a volume. E aí, é quando há a necessidade de entrar com os vasopressores para esse paciente. Esses estágios, gente, de fase 1, fase 2, fase 3, a evolução é muito rápida, tá? Então, muita gente, às vezes, coloca na cabeça que demora para que essas fases aconteçam, mas a evolução é muito rápida, é questão de horas, tá? Então, o ideal é que esses vasopressores sejam ofertados o quanto antes para esse paciente. E aí, como a gente viu lá em sepsis, choque séptico, a gente tem os bândalos de 1 e 3 horas, que é justamente para a gente entrar com a assistência adequada para esse paciente, tá? Se isso for no caso do choque séptico, tá bom? E aí, quanto ao hemodinâmico, vocês pensaram que a gente não ia falar sobre o hemodinâmico, nós temos as subclassificações, como eu falei, é hipovolêmico, cardiogênico, a gente vai falar sobre cada um. Quando eu falo em hipovolêmico, choque hipovolêmico, que é uma classificação hemodinâmica, como eu disse, a gente tem principalmente a diminuição de volume. Essa diminuição de volume pode acontecer por hemorragias significativas e também por desidratação, tá? Então, nós temos uma diminuição de volume do paciente que leva a uma disfunção do sistema em manter a perfusão adequada, tá bom? Além disso, nós temos também o cardiogênico, que é envolvendo principalmente a bomba cardíaca e a falência da bomba cardíaca por N circunstâncias. A principal delas, como nós vimos, o infarto agudo do miocárdio é infarto agudo do miocárdio, tá? Então, o IAM é a principal condição que evolui para choque cardiogênico, né? Então, inclusive, a possibilidade de, pela escala de Kilipe Kimball, a gente tem uma mortalidade muito alta quando o paciente infartado evolui para choque cardiogênico, tá? Então, nós vimos essa escala, inclusive, lá na aula de infarto, é importante você revisar. Além disso, nós temos também miocardite, que estão envolvidas no choque cardiogênico, arritmias e distúrbios de condução e disfunção miocárdica também, sepse envolvida nesses casos, tá bom? Além do hemodinâmico, polvolemico e cardiogênico, nós vamos ter o hemodinâmico obstrutivo e distributivo. Quando eu falo em choque hemodinâmico obstrutivo, nós temos algumas condições envolvidas, como embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, são as principais, com toda certeza a gente tem outras condições envolvidas, tá? Quando eu falo em distributivo, aqui distributivo é, de forma bem objetiva, qualquer choque prolongado, por isso que eu não falei lá nos primeiros slides, porque senão ia te confundir. Mas quando eu falo em choque distributivo, eu estou considerando choques prolongados, que demoram de ser resolvidos, né? Ou que estão arrastando as fases de descompensação para até chegar irreversibilidade ou tentar reverter o quadro na fase de descompensação, que é a fase 2, tá? Na fase 3, que a gente tem a irreversibilidade do quadro, mas na fase 2 a gente reverte o quadro. Na fase 1 é muito mais provável reverter o quadro, tá? Então, como choque distributivo, que é qualquer tipo de choque prolongado, nós podemos ter, inclusive, choque séptico, choque neurogênico e o anafilático, tá bom? Então, essas são as condições de choque que nós classificamos quanto ao estado hemodinâmico e ao estado evolutivo. E aí, só revisando, quando a gente fala em estado hemodinâmico, consideramos as condições clínicas que são verificadas no paciente, então está relacionado ao contexto fisiopatológico. E quando a gente fala em estágio evolutivo, é qualquer estado de choque que tem três fases a ser categorizados. Fase 1, que é a fase inicial, a fase de irreversibilidade. A fase 2, que é a fase de irreversibilidade, a fase 1, é a fase que a gente fala de paciente tem mecanismos de compensação presentes. Fase 2, quando a gente não tem mais mecanismos de compensação presente nesse contexto, também pode reverter o quadro, mas é muito mais fácil reverter o quadro na fase 1. E na fase 3, que é a irreversibilidade do quadro, tá? Que eu não tenho mais mecanismos de compensação, eu já tenho presença de falência de órgãos. Lá na fase 2, eu já inicio, então, o sofrimento de órgãos, a diminuição da perfusão desses órgãos na fase 2, tá bom? E aí eu tenho também o hemodinâmico, que são todos esses que a gente viu, tá bom? Agora nós vamos fazer algumas questõezinhas para a gente confirmar, reafirmar, na verdade, os nossos conhecimentos a respeito dos tipos de choque. E a primeira, ele fala o seguinte, vamos olhar aqui os slides. Questão 1, o choque é uma síndrome clínica grave. Quando a gente fala em síndrome, é importante a gente relembrar que é todo conjunto de sinais e sintomas, tá? De alta mortalidade, caracterizada por baixo débito e insuficiência circulatória. Com hipóxia tecidual, isquemia e lesão progressiva dos tecidos e órgãos. A etiologia do choque é variada, podendo ser categorizada em... Essa questão é bem interessante porque ela não traz a distribuição das categorias do choque exatamente como nós vimos. Ela mistura a categoria do hemodinâmico, tá? Com a situação... Na verdade, ela subcategoriza dentro da avaliação hemodinâmica. Ela não considera o estágio evolutivo, tá? E aí ela fala o seguinte, letra A. Choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipovolêmico, choque obstrutivo. Vamos reler a questão. O choque é uma síndrome clínica grave de alta mortalidade, caracterizado por baixo débito e insuficiência circulatória. Com hipóxia tecidual, isquemia e lesão progressiva dos tecidos e órgãos. A etiologia do choque é variada, podendo ser categorizada em... Choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipovolêmico e obstrutivo. Choque cardiogênico, distributivo... Distributivo também existe, com toda certeza. Choque hipervolêmico, não existe na classificação hemodinâmica. Existe o choque hipovolêmico e o choque obstrutivo. Então, essa a gente já retira porque não existe choque hipervolêmico, tá? Letra C. Choque cardiogênico, ok. Distributivo, ok. Hipovolêmico, ok. Desobstrutivo, ninguém falou de desobstrutivo, né? A gente tem o distributivo e o obstrutivo, tá? Então, a gente também já anula essa questão. A letra D fala o seguinte, choque cardiogênico, distributivo, hipervolêmico também já anula. Choque cardiogênico, descritivo. Não, não existe choque descritivo nem hipervolêmico. Então, a questão correta é a letra A. Choque cardiogênico, distributivo, choque hipovolêmico e obstrutivo. Que isso aqui é a classificação dos choques conforme o seu padrão hemodinâmico, tá bom? Vamos pra questão 2. Ela fala o seguinte, O choque ou colapso cardiovascular é a via comum final de uma série de eventos clínicos potencialmente letais, incluindo hemorragia, traumatismo ou queimaduras extensas, infarto do miocárdio, embolia pulmonar maciça ou sepsicrobiana. O choque pode ser agrupado em 3 categorias gerais. As quais são A, cardiogênico, sistêmico e cardiovascular. Cardiogênico sim, cardiovascular entraria no cardiogênico. Cardiogênico, hipovolêmico e séptico. Opa! Choque hipovolêmico, choque traumático e choque cardiogênico. O trauma pode levar a hipovolemia. Choque pulmonar, choque cardíaco e choque séptico. O pulmonar seria o obstrutivo. Choque maciço, choque pulmonar e choque cardiogênico. Então, a questão correta é a B, cardiogênico, choque hipovolêmico e choque séptico, tá? Quando eu falo em choque pulmonar, eu não tenho essa classificação de choque quanto ao padrão hemodinâmico. Eu tenho choque obstrutivo que envolve condições pulmonares, tá? Eu tenho choque cardíaco, mas na verdade, como ele tá pedindo a classificação, a gente fala choque cardiogênico e não cardíaco, tá? Choque maciço, choque pulmonar, então tem uma série de repetições que podem até envolver o contexto do tipo de choque, mas não é a terminologia utilizada, tá? Então, a resposta adequada é a letra B, choque cardiogênico, choque hipovolêmico e choque séptico, tá? Então, vamos pra próxima questão, questão 3. E aí ela fala o seguinte, assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto abaixo. O espacinho ocorre devido a redução do volume intravascular por causa da perda de sangue, de plasma ou de água perdida em diarreia e vômito. Apesar de eu não ter falado pra vocês sobre diarreia e vômito, mas eu falei sobre desidratação significativa e aí nós estamos falando com toda certeza do choque hipovolêmico, tá? Se eu tenho perda de sangue, de plasma ou de água perdida em diarreia e vômito, pode ser, o paciente pode ter uma desidratação significativa por conta disso. Então, a resposta correta é o choque hipovolêmico, não é anafilático, não tem condição de reação alérgica exacerbada nesse momento. Choque cardiogênico também não, não tá falando sobre disfunção da bomba cardíaca. Choque séptico também não está falando sobre situação de séptice nem neurogênico, sobre alguns acometimentos neurológicos. Não, não, a gente não tá falando disso, tá? Então, a questão correta é o choque hipovolêmico, tá bom? Na questão 4, fala o seguinte, qual o choque que ocorre devido à lesão em medula no local de saída de nervos do sistema nervoso simpático e que, em sua maioria, também é um choque causado por traumas, tá? Então, essa aqui é a condição que está associada a um choque específico. Então, só dele falar lesão em medula no local de saída de nervos do sistema nervoso simpático e que, em sua maioria, também é um choque causado por traumas, né? Então, nós não estamos falando de séptice. Tem séptice envolvida? Não. Tem alteração cardiogênica envolvida? Também não. Tem alteração de volume envolvida no enunciado da questão? Também não. Tem situações envolvidas quanto a resposta exacerbada, reações alérgicas? Não. Então, o choque que nós estamos considerando por ser uma lesão medular e também ter presença de poder ser identificado em alguns traumas significativos é o choque neurogênico, tá bom? Então, é a resposta correta nessa condição, é a letra B, tá? A questão 7 fala o seguinte, muito frequentes na terapia intensiva, os choques podem ser classificados de acordo com a sua etiologia. independentemente da causa básica da internação do paciente. A partir dessas informações, assinale a opção que indica corretamente a causa prevalente e a respectiva classificação do choque. Então, essa é uma questão interessante porque ele está te trazendo uma situação clínica e qual é o choque que pode estar associado, tá? Quando eu falo infarto agudo do miocárdio, eu considero um choque neurogênico? Não. Quando eu falo em queimaduras extensas, eu considero um choque hipovolêmico? Vamos adiante. Ingestão de alergênico? Choque obstrutivo? Infecções generalizadas? Choque cardiogênico? Lesões medulares? Choque distributivo? Então, nós estamos identificando qual é a condição clínica e o que está associado. O que mais se adequa ou o que se adequa aqui é a perda de volume na ocorrência de grandes queimaduras, tá? Que é o choque hipovolêmico. Então, quando eu tenho queimaduras extensas, o paciente pode desenvolver, sim, com toda certeza, um choque hipovolêmico, tá? Então, a questão correta é a letra B. Então, essas foram as nossas principais referências. Eu espero que vocês tenham aprendido conosco hoje. Hoje é um dia especial porque você está sentado para estudar e ser extremamente importante. Eu espero que você consiga alcançar seus objetivos. E se você tem alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje ou em outras aulas, pode mandar o seu feedback e a gente vai ter o maior prazer de te ajudar a responder, tá bom? Até mais, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho